Música Boas pessoal, são Circaus e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para mais um episódio de Minecraft A série 2 É verdade pessoal, mais um episódio aqui de Minecraft A série 2 E o que é que nós vamos fazer neste episódio, vocês já viram no título É verdade, nós vamos trollar a Miss Hoje é o dia da Miss Hoje é o dia em que nós vamos trollar a Miss, obviamente Porque como é óbvio, nós temos que trollar a Miss Porque são coisas que acontecem, coisas que estão escritas Coisas que estão na lista Portanto, já foi o Edu, já foi o Rezende, já foi o Afren, já foi o Wolf Já foi, quem mais, quem mais é que foi? O Ravanha, falta só, os Nenhos também já foram Falta só a Miss e o Luís É verdade, são dois dos que faltam Então hoje será o dia da Miss Nós vamos então pegar aqui em algumas Como é que se chama? Vamos pegar aqui em alguns Espera aí, este é Dispensers Temos que fazer alguns Lucky Blocks Aliás, eu acho que tenho por aqui alguns Lucky Blocks Deixa só analisar Olha, temos aqui nove Lucky Blocks já Vamos pegar nas Shines também E vamos também, deixa-me cá analisar O que é que nós podemos também levar Eu acho que vou levar alguma madeira Porque como é óbvio, meu Deus do céu Eu tenho quilos de madeira aqui, onde é que ela está Eu até coloquei mais blocos aqui Porque, meu Deus do céu, olhem só Olhem só a quantidade de madeira que eu já tenho E a quantidade de coisas que eu já tenho Então olhem só, precisei de colocar um monte de baús Ok, bem Tudo bem Vamos lá então, já temos aqui a nossa madeira Temos Lucky Blocks e temos as Shines Antes de continuar aqui, eu gostaria de vos mostrar Que já está quase concluída A modificação da porcaria da árvore, pessoal Olhem só Ai, caraças, não consigo nem saltar Espera aí, deixa-me ativar aqui E já consigo Olhem só Está praticamente tudo limpo, pessoal Olhem só Deu-me a trabalheira do caraças Eu tive que encantar a minha Shines só Para depois poder-la reparar Então eu encantei com um Shark na 5 Mas olhem só Olhem só a trabalheira que isto dá, pessoal Olhem só Ainda falta tudo isto Ainda faltam estas porcarias todas, meu Meu Deus, estou a travar Estou a travar, estou a travar Meu Deus do céu Que andam-se travadas que deu agora Caraças Ok, mas olhem só a quantidade de coisas que ainda faltam Falta muita coisa ainda Mas, ao menos, a parte principal A parte que estava aqui a esturbar Já desapareceu Uma coisa que eu reparei É que também recebi aqui algumas explosões estranhas Eu não tinha nada disto aqui Olhem só Olhem só Que explosões foram estas, mano Que estranho Será que foram de Creepers ou assim? Não me lembro do que é que possa ter sido isso Mas tudo bem Olhem só Está tudo praticamente limpo Está tudo lindinho já Só falta é colocar agora tudo direitinho aqui outra vez Porque senão vai ser complicado Mas pronto Vamos lá então Arranjar aquilo que vamos fazer para a Miss, pessoal Vamos lá procurar algum mob Algum mob que seja engraçado E divertido e bonito Para colocar na casa dela Como é óbvio Estamos ao pé de Natal E ela é a minha namorada Vocês já sabem Quem não sabe Fica a saber agora Eu vou lhe tentar deixar algum presente Que seja engraçado e bonito Ao mesmo tempo Além de deixar alguns Lucky Blocks Como é óbvio Porque eu gosto de colocar Lucky Blocks Em casa das pessoas Eu acho engraçado Desculpem Bem Vamos lá ver Deixa cá ver o que é que eu posso colocar Eu tenho por aqui alguns ovos E devo ter por aqui algum Que seja bastante engraçado Talvez para colocar em casa de alguém Deixa cá ver Kraken não Dragão não Apple Cow Golden Apple Cow Mothra Hidralisk Dragonfly Emperor Scorpion Cape Fisher Bird Alien E Cassowary Meu Onde é que está Aqueles que eu estava à procura Olha temos aqui Chipmunks Eu vou lhe deixar Dois Chipmunks Exatamente Vou lhe deixar Dois Chipmunks Vou lhe deixar Dois skills E vamos lá ver O que mais é que eu tenho Por aqui Para lhe deixar Deixa cá ver Robo Sniper Coin Mantis Irukandji Espera aí Isto é Irukandji? Que se chama? Mantis Coin Vamos lhe deixar Também Deixa cá ver Se Viper Não Hammerhead Vamos deixar Um Hammerhead Ele não ataca Ninguém O Hammerhead Não ataca Ninguém Mas Este Se ele é o atacar Vai atacar De certeza Vamos lhe deixar Um Hammerhead Em casa Pessoal Agora vamos precisar De Zookeepers Vamos então Pegar aqui Zookeeper Shards Exatamente Pronto Já temos então Aqui os nossos Dois skills E o Hammerhead Cara Se chama daqui Manel Meu Deus do céu Eu tinha era por aqui Alguns outros ovos Que também eram muito fixos Meu What the fuck Como é que eu fiz isto? O que que eu fiz aqui? What? Pera Pera Alguma coisa eu fiz aqui estranha Ok Pronto Tá feito What the fuck Tinha feito uma coisa muito esquisita aqui Low Ok Bem Deixa eu ver se eu tenho por aqui Aqueles ovos que eu estou a procurar mesmo Que há uns ovos que são muito fixos Meu Eu gostava de lhe dar Pera aí Cliff Racer Skate Tá aqui Easter Bunny Eu vou lhe levar dois Easter Bunnies Também Eu vou lhe deixar bastantes animais de estimação lá E ela que faça o que ela quiser com eles Ela pode brincar com eles Ficar com alguns Matar outros Como ela quiser Ok Vamos lá então Para a casa da Miss Ok Bora lá Nós vamos tentar ser um pouquinho mais fofinhos Além de fazer a trollada ao mesmo tempo Como é óbvio Porque a trollada não pode falhar Como é que estão aqui Krakens? Como é que estão aqui Krakens? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Desculpa 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 O que é que estão aqui a fazer três Krakens mano? Estás a brincar Tu só podes estar a brincar Quem é que se põe nos Krakens meu? Quem é que se põe nos Krakens? Olha aí Olha aí Eu tenho que conseguir Atravessar aqui Essa sede Espera aí Carago Espera aí Meu Deus do céu Eu tenho que conseguir fugir daqui O que é que estão aqui a fazer estes Krakens meu? Desapareçam de uma vez Espera Assim Assim Mas eles não me estão a atacar eu acho Eles não me estão a vir até aqui Até a mim Eu acho né Eu só acho Deixa eu cá ver Meu Deus eu acho que eles estão a vir Eles estão a vir Eles estão a vir Eles estão a vir Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que vale é que aqui eles não me conseguem apanhar meu Se bem que eu conseguia matar um Um bicho desses agora é muito fácil né? Porque eu agora estou super hiper mega equipado né? Mas Sei lá Depois vem um monte e estou lixado né? Carago Olha só a quantidade de Krakens meu? O que é que estão aqui a fazer estes Krakens meu? Meu Deus do céu O gajo vem cá outra vez O gajo vem cá lá Vem cá outra vez Não Desapareceu Desapareceu? Não Está aqui um Meu Deus do céu O gajo viu O gajo viu Mas aqueles desapareceram eu acho Aqueles desapareceram Está ali um E os outros ainda não apareceram Pronto Ao menos só está aqui um Ao menos só está aqui um E ele não me quer vir atacar pelos vistos Pronto Só está um ao menos Um Krakens só Ok Ok Meu Deus do céu Ele vem aqui Ele vem aqui Ele vem aqui Ou vai-se embora Não sei Não sei se ele vem ou vai-se embora Sinceramente Carassas mano O que é que estão aqui a fazer Krakens? Despawn Fez despawn né? Fez despawn o Krakens Eu não sei se fez despawn Peraí Deixa cá ver aqui Fez despawn O Krakens fez despawn? Não 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 fez nada Não fez nada Não fez nada Ele está por ali Ele está por aqui Tenho quase certeza disso Está aqui o Krakens Olhem só Viu-me O gajo viu-me Ah Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah Meu Deus O Krakens viu O Krakens viu Espera Nós temos de ter calma com esse Krakens Porque Krakens é Krakens Mas eu queria que ele me atacasse Mano Eu queria que ele me atacasse Mas no mesmo tempo estou com medo Ah Meu Deus do céu Meu Deus do céu Um esqueleto Que susto mano Como é que um esqueleto me atacou dessa forma? Que esqueleto é esse meu? Espera aí Olá Deixa eu ver se ele está por aqui o Krakens Não Ele aqui não está Ele aqui não está Eu acho que ele já fez de spawn Pronto Não interessa Meu Deus do céu Eu apanhei um cagaço tão grande Mano com esse Krakens Caraças Mano A sério Ok vamos então procurar aqui pela casa da Miss Que eu acho que é por aqui perto Casinha da Miss está por aqui perto Eu acho Deixa-me canalizar a situação É eu acho que é para aqui e para este lado Se não me engano Está ali Está ali? É aqui? Não não é nada É por aqui meu Onde é que está a casa da Miss? Casinha da Miss Casinha da Miss Eu quero a casinha da Miss Do meu Momo Meu Deus Onde é que ela está? Onde é que ela está? Onde é que ela mora? Eu perco-me sempre Eu tenho que marcar um waypoint Eu perco-me sempre da casa dela Eu nunca sei onde é que é a casa dela Nem dos nenhos Nem do ovo Eu sempre me perco meu Sempre Eu sei que é para este lado meu Mas nunca sei para que lado bem aqui é Está aqui um helicóptero Mas não tem dono Espera aí Está aqui a árvore? Ok Está aqui esta árvore Então é para este lado eu acho Está aqui a casa da Miss Olá Casinha da Miss Olá casinha da Miss Olá 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 Eu acho que o Hammerhead não entra aqui Eu acho que o Hammerhead é demasiado grande Mas tudo bem Vamos então deixar aqui algumas coisinhas Eu vou-lhe deixar um Wister Bunny Lá aqui nestas casinhas Acaba por ser mais fixe Espera aí Deixa eu ver se tem aqui alguma casinha que eu possa deixar Não Não tem Espera Tem sim Tem sim Tem para deixar aqui um Wister Bunny Não este tem baús meu Não este é o cantinho dos inscritos Oh meu Deus Onde é que eu posso deixar um Wister Bunny agora? Eu tenho medo que isto exploda ou faça alguma coisa estranha meu Por isso é que eu não o quero deixar aqui à toa Vamos então colocar aqui dentro de casa Pronto Espera aí Deixa eu ver se este lado dá Olha tem aqui uma casinha Ok Nesta casinha Vou-lhe deixar Opa Boa É mesmo nesta Nesta casinha eu vou deixar aqui os Wister Bunnies Vamos então deixar aqui os Wister Bunnies Assim Ora lá Um Dois Olha Que bonitos meu Wister Bunny Espera aí Pum E Pum Pronto Já temos então aqui os Wister Bunnies colocados Vamos então abrir aqui a porta e Espera aí Assim Oh Deixaram uma coisinha lá Deixaram uma coisinha aqui Espera aí Deixa eu analisar O que é isto? Spawn Goldfish Oh Oh Estes Wister Bunnies são boda-scenários Spawn de Basilisk Oh meu Deus Eles dão spawns Oh Ganda Aprenda que eu dei aqui a Miss agora Que presente doido Que eu dei agora a Miss Meu Deus do céu Não estava à espera Espera aí Vamos então deixar aqui uma placa Presente Espera aí Presente Épico Do Cásio Aqui Dentro Amo-te He-he Ok Vamos então deixar aqui assim Pronto 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 Já está Deixamos um presente mesmo fixe Meu Agora vai ser o presente troll Em si Agora tem de ser o presente troll Ok Deixamos então algum presente Bastante fixe lá dentro E agora temos que deixar um presente Que seja bastante É Mais ou menos Um presente Meio chato Mas Que seja fixe ao mesmo tempo Deixa cá ver Onde é que eu posso deixar Meu Eu acho que vou deixar dentro de casa Mas eu tenho medo que os hidrolisks Ataquem o Estes são os hidrolisks São hidrolisks Mas eu tenho medo que Que eles ataquem o Sei lá Espera aí E se for aqui em cima Oh Ai não Mas aqui em cima Ia meu Está tão bonitinho a casa Meu Deus Vamos lá então aqui em baixo Pronto Vai ter de ser mesmo aqui em baixo Eu não sei se vai caber Acho que não vai caber mesmo Não vai dar Vamos então deixar aqui o hammerhead Pronto Vamos deixar o hammerhead Eu não vou deixar então Os shipmunks Não sei Vou deixar então Vou deixar mas em outro lugar Ok Vamos então deixar aqui o hammerhead Espero que ele não destrua nada Um dois três e Meu Deus Ai ele está a levar dano Hammerhead Não morras hammerhead Hammerhead Não morras Não morras Anda cá maldito Anda cá maldito Anda cá maldito 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 Não o hammerhead vai morrer Meu Deus do céu Ele vai morrer Ah pá Não me dá Não me dá para tirar daqui O hammerhead Caraças mano Não me vai dar para levá-lo daqui Que bosta Ele vai morrer Bem vamos matá-lo então Já que ele vai morrer Vamos matá-lo aqui Deixa eu matá-lo Pronto Ah que bosta meu Não me dá para lhe deixar aqui O hammerhead Que caraças Deixa-me ver se eu consigo lhe deixar Outro mob então Deixa eu ver aqui Chipmunk Goldfish Vou lhe deixar goldfish Aqui Vou lhe deixar dois goldfish Aqui dentro Ok Um aqui Ok eu espero que isso não Não nos apareça Nem saia de casa E vamos deixar outro aqui Pronto Agora vamos lá Colocar-lhe aqui Os zookeeper shards Ora lá Um aqui é este Era assim Pronto E um aqui é este Anda cá maldito Anda cá maldito Desbuga maldito Desbuga daí Anda Sai daí Manel Espera aí Ok é este É este É este É este É este Pronto já está Ok colocamos então Os zookeeper shards Nos dois E agora eles não podem fugir Eles não podem fugir Daí Ok tem zookeeper shard E agora vamos deixar Aqui dentro também Os outros dois meninos Que são Aqui estes senhores Ok pronto Está feito Meu que bonito Olha deixei dois Pronto Um deles provavelmente Vai desaparecer Vamos deixar aqui Um zookeeper shard Pronto já está Ok está tudo pronto Os dois querem estar A fugir daqui Olha está aqui um O outro está aqui Pronto tem um Tem senhores aqui dentro Vamos então sair aqui Fecha a porta Ok pronto Fechou a porta Está tudo em ordem Tem os bichinhos Todos lá dentro agora E vamos então Deixar agora Lucky blocks Pessoal chegou a hora De deixar Lucky blocks Vou deixar só dois Como vocês já sabem Vou deixar um aqui Assim Espera aí Um aqui assim Um Lucky block aqui E vamos deixar então Aqui uma plaquinha Assim Presente 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 Do Casio Diverte-te Com Os novos Os novos Espera aí Assim Animais De Não Estimação Pronto Estimação Não Estimação Pronto Já está Beijinho Assim E agora Espera aí Espera aí Aqui assim E aqui assim Pronto Já está Está feito Está aqui o nosso presente Agora é só deixar mais um Lucky block Que vai ser Talvez Deixa eu ver Deixa eu ver onde é que eu posso colocar Vou colocar deste lado agora Vou colocar-lhe um Lucky block aqui Assim Pronto Já está Está feito Temos então os dois Lucky blocks Colocados em casa Com alguns dos animais Que ela vai poder ficar se quiser Como é óbvio Não são animais que vão atacar Infelizmente Eu pensei que tinha alguns Que não iam Que iam atacar Mas o Hammerhead Ia ser um animal passivo Mas ia ser um animal fixe Meu Deixa-me entrar aqui Meu Deus do céu Espera aí Não Deixa-me aproveitar isto Espera aí Vamos lá ver o que é que estes gajos já droparam Eles dropam Dropam um monte de ovos Mano Eu vou querer isto em minha casa Olhem só Dropou Camarasaurus Dropou Attack Squid Dropou Ghost Dropou Jumpy Bug Jumpy Bug Dropou Kraken Baby Dragon Cloud Shark Terrible Terror T-Shirts Lizards Ender Reaper Irukandji E Chipman Ah não Chipman já estava Meu Deus do céu Nem dropou nada não Caraças Dropou muita coisa meu Muitos ovinhos mano Mas pronto pessoal Este episódio vai ficando mesmo por aqui Espero que vocês tenham gostado deste episódio Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o vosso like Favorito Assustaram muito Comentem o que é que vocês acharam Que é muito importante mesmo E é isto pessoal Não tenho mais nada a dizer Like Favoritem Comentem Mais uma vez Então espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Deixamos aqui um presente Muito bonito Para a Miss Pinguina Vai ter muitos jovinhos lá ao fundo Que vai servir para Ela ficar muito forte Lá 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 E Vamos lá.